Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu apareci aqui finalmente com a maior cara de sim, que é como quem não sumiu por um mês, por mais de um mês, né? E de repente aparece aqui como se nada tivesse acontecido. Mas gente, é porque tá complicado manter o YouTube e o Instagram ao mesmo tempo. É muito, muito, muito trabalhoso, sabe? Principalmente pra mim, dona de casa. Eu já conversei com vocês um pouquinho sobre isso aqui, mas eu não vou abandonar o YouTube. Então, vou fazer o maior esforço do mundo pra poder estar presente aqui também. Se vocês escutarem barulho externo, é por conta do barulho do meu bar aqui. Vocês sabem, vocês já estão acostumadas, né? Mas eu tinha que vir aqui pra mostrar pra vocês comprinhas da... Chegou pra mim ontem, eu já mostrei lá no Instagram. Quem não acompanha, por favor, eu tô lá no Instagram, é arroba Vanessa Pereira V, eu vou deixar aqui pra vocês. Me segue lá, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá com certeza, tá? Eu tô sempre por lá, todos os dias eu tô lá mostrando meu dia a dia. Enfim, chegou umas coisas que eu tinha que vir mostrar logo. Dessa vez foi uma comprona, o tanto de coisa que chegou eu vou mostrar cada coisa. Mas gente, na verdade, foram duas compras que eu fiz aqui, tá? Porque a gente não pode pedir muita coisa, assim, muito volumosa por conta de ser taxada. Eu fiquei com medo de ser taxada. Nunca aconteceu comigo, porque eu sempre peço, assim, compras até uns 250 reais. Eu faço compras sempre até uns 250 reais. Então, até o momento, eu nunca fui taxada. Agora, também, eu não tenho tanta experiência na Shein, não. Tô aprendendo ainda, vocês sabem, né? Mas até o momento, tem dado certo. Aí, essas compras foram divididas em duas. Tem algumas roupas aqui, ó, roupa, roupa, roupa. Aí, aqui tem bolsa, tem umas coisinhas que eu vou mostrar. Eu vou começar mostrando pra vocês essa sandalinha aqui que eu comprei pra Ian. Ela foi 48, 49 reais, né? Arredondando, foi 49 reais. E ela é muito linda. O material dela é bom, assim, parece ser muito confortável, sabe? É bem fofinho. Só que eu comprei um número muito grande. Esse número que eu pedi é 32 e 33, tá vendo? Só que esse número, a numeração dessas sandálias da Shein não é a mesma numeração do Brasil. E aí, o que é que eu fiz? Eu peguei uma fita e medi o tamanho do pé dele. Então, eu acabei pegando maior e ficou muito grande. Mas essa tirinha aqui ajudou a prender o pezinho dele. Então, ficou certinho no pé dele. Dá pra ele usar do jeito que tá. Só que ficou grandona aqui, ó, essa parte aqui, tá vendo? Mas isso aqui, ó, ajuda muito quando fica grande porque ele dá certinho no pé de Ian. E aí, quando o pé de Ian crescer, é só puxar aqui pra frente, ó. E vai caber certinho no pé dele. Eu amei essa sandália. Ele gosta muito de tubarão. Então, eu comprei pensando que ele ia amar. E ele realmente amou. E ela parece ser bem confortável. E é muito levinha. Mas é muito levinha mesmo. Não pesa nada. Pra ir pra praia vai ficar lendinho, não vai? Aí, na mesma compra, eu peguei três luzinhas, ó. Deixa eu abrir uma aqui pra vocês verem. Ó como é essa luzinha, ó. Ela é de apertar aqui, ó. Aí, aqui desse lado tem 3M, né? Que é um negocinho pra você descolar aqui. Pra poder grudar ela em algum lugar. E aqui dentro, ó. Vão três pilhas, tá vendo? Pilha palito. Aí, aqui, falta comprar a pilha pra poder testar. Eu vou mostrar, quando eu comprar a pilha, eu vou mostrar lá no Instagram, tá, gente? Que aqui eu tô sem pilha em casa. Então, me sigam lá pra vocês poderem ver. E eu comprei três, ó. Essa aqui eu abri uma. Mas eu comprei três porque eu comprei pra colocar aqui, ó. Nesse armáriozinho que eu tenho aqui. Aí, no caso, vai ficar um aqui, outro aqui e outro ali em cima. E essa parte aqui, eu vou tirar essa fitinha da frente. E vou colar aqui, ó. Aí, aqui, quando eu quiser, sei lá, pegar um produto. Que eu não estiver achando alguma coisa. Ou pra tirar foto, né? Aí, eu só vim aqui, ó. Apertar aqui e a luz acende. E é a luz amarela. Eu peguei luz amarela. Não lembro se tem outras cores de luz. Mas eu realmente queria amarela. Porque dá um ar mais aconchegante, sabe? E pra deixar aqui, ó. Pra dar mais ênfase aos produtos. É bom que você pode colocar isso aqui num nicho. Num armário, né? Embaixo do armário, na cozinha, assim. Eu amei. Só não sei se tá funcionando ainda. Porque eu não testei. Mas eu vi os relatos lá. O pessoal gostou. Então, eu acabei pegando. E foi baratinho, né? Foi R$4,82. R$5,00 cada uma. Então, eu acho que valeu a pena. Eu espero que esteja funcionando. Combinou com a cor aqui, ó. Cinza do armário, do móvel. E vai ficar bem discreto. Me acompanhem lá no Instagram. Pra vocês verem se vai funcionar isso aqui ou não. Eu vou mostrar por lá, tá? Outra coisa. Deixa eu afastar isso aqui. Outra coisa que eu comprei. Foi essa bolsa. Linda. Olha aqui, gente. Eu comprei na cor off-white. Que é pra combinar com tudo. E eu só achei... Um ponto fraco dela é que eu achei as alças muito fraquinhas, sabe? Fininhas, assim. As alças eu achei que poderiam ser mais grossinhas. Mas a bolsa é linda. Vai combinar com tudo. Olha, eu não tô focando direito aqui, ó. Vai combinar com tudo. Ó, tem essa correntinha aqui. Que é a coisa mais linda do mundo. E vem com esse negocinho aqui, ó. Cabe muita coisa aqui dentro. Muita coisa. Deixa eu mostrar. Simulando. Eu levando, ó. Celular. Colocar um celular aqui dentro. Uma escovinha de cabelo. Reparador de ponta, ó. Colocar tudo aqui. E um estojinho de óculos. Tá vendo como cabe tudo, ó. É muito espaçosa, gente. Eu amei. Amei demais. Cabe tudo aqui dentro. Ó, estojinho de óculos. Escova. Celular. Reparador de ponta. Essas coisinhas que a gente leva, assim, na bolsa. Cabe direitinho. E ainda cabem mais coisas, né? Dá pra enfiar mais coisas aqui dentro. Amei. Aí, além disso, eu tive essa sacola daqui. Esses troços daqui. Além disso, teve mais duas compras que é de roupa. Mas aqui, essas roupas eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Porque eu tenho vergonha de mostrar vestida, né? Porque eu tenho vergonha de vestir. De mostrar, de aparecer num vídeo, assim, de biquíni. Gente, eu morro de vergonha de ficar com essa parte de baixo. Só com a parte de baixo do biquíni, sabe? Na praia. Imagina pra gravar vídeo. Aí, eu comprei esse biquíni aqui, ó. A parte de baixo do biquíni. Porque eu gosto de biquíni assim, sabe? Mais cavado. E cintura mais alta pra poder segurar o bucho, né? Eu vesti. Eu gostei de como ele ficou. Eu só queria que ele fosse mais um pouco apertado aqui, sabe? Ele aperta bastante aqui na cintura. Só que eu achei que eu queria que ele fosse um pouquinho mais apertado aqui também. Mas eu gostei muito. Vem com esse negocinho aqui, ó. Vem com esse trocinho colado aqui embaixo. Eu amei esse biquíni. E aí, como eu tenho vergonha de usar ele na praia, né? Eu comprei... Eu quero perder essa vergonha. Aí, eu comprei esse shortinho. Que é pra eu ir perdendo vergonha aos pouquinhos. Ele é bem transparente. Tá vendo? E aí, eu vou usar... Comprei os dois pretos porque eu quero usar os dois juntos, né? Usar assim pra eu ir perdendo vergonha aos pouquinhos. Aí, com o tempo, eu vou tentar tirar o short e ficar só com o biquíni. Mas, por enquanto, eu tenho vergonha. Por isso que eu não vou mostrar pra vocês eu vestida. Mas eu gostei muito dessas duas compras. Cada um desses saiu por R$25. Os dois, no caso, deu R$50. Mas foram compras separadas, tá? E, pra finalizar essa compra, teve também essa blusinha rosa aqui, ó. Que eu vou vestir ela pra vocês verem como ficou. Eu já tenho uma dessa aqui. Eu comprei uma marronzinha. E aí, eu gostei tanto dela que eu acabei pegando outra cor. E aí, peguei essa rosinha. Ela vem com essa correntinha aqui. As duas correntinhas que é pra colocar aqui, ó. Na alça. São as altas, é de correntinha dourada. Ela saiu, essa blusa, por R$30. O material é muito bom. E ela é linda. É um material diferente, né, minha gente? Eu comprei essas coisas que eu mostrei pra vocês. Fechou uma compra. Eu vou vestir ela pra gente ver como é que ela vai ficar vestida em mim. Pronto. Vesti. E ela é linda demais. Chama atenção que só... Por ela ter a cor mais clarinha, eu achei que ela marca, mas fica mais evidente, sabe? O peito. Não achei ela transparente, mas eu achei que o peito fica mais evidente. Porque ela tem essa cor, assim, então qualquer protuberância que aparece, ela fica bem evidente, sabe? Aí eu coloquei papel aqui, mas pra usar ela tem que ser com aqueles... Aqueles negócios de borracha. Não tem tipo feito um estutinho, não sei o nome daquilo. Mas eu acho que eu vou usar ela com aquilo, porque... Ou então, não sei, colocar um forro ou algo do tipo. Porque eu acho que ela marca muito, sabe? Mas é linda. Tem um... A cor é maravilhosa. Maravilhosa. Ó. Com um pretinho embaixo. Fica lindo demais. E ela é bem confortável. Dá pra usar tranquilo na rua. Muito confortável. Essa daqui eu já conhecia, por isso que eu comprei de novo. Eu tinha comprado uma marrom. E agora eu peguei outra de novo, porque ela é muito confortável. Eu amo a que eu tenho uma marronzinha. E aí comprei outra cor. E se brincar, eu vou comprar outra de novo. Vou ter todas as cores dela, porque eu amei essa blusa. Pronto. E essa blusinha, ela já fechou essa compra, né? Paro de moto. Ela fechou essa compra. Ela não é boa, gente. Eu gostei demais. Por 30 reais, acho que vale muito a pena. E ela é realmente... O pano é bom. É uma blusa diferente. Eu acho que o diferencial da xinha é que tem roupas diferentes, sabe? Que você não encontra em outras lojas tão fácil. E se você encontrar, vai ser mais caro. Uma blusa dessa numa lojinha por aqui. Ou, sei lá, numa loja, numa ceia da vida. Não seria só 30 reais. Seria muito mais caro. Então, querendo ou não, vale a pena. E é roupa boa, né? Aí, enfim. Essa foi uma compra que eu fiz. Finalizei. Fiz o pedido. E aí, em seguida, eu coloquei mais itens no carrinho e fiz outra compra pra evitar ser taxada. Porque quando a compra é muito volumosa, assim, um preço muito alto e ela tem um volume muito grande, tem um risco maior de ser taxada. Aí, iniciando a segunda compra, né? Eu comprei esse vestido aqui que a gente já vê que é meio transparente. Tá vendo? Já dá pra ver o outro lado. Mas, como ele é preto, eu acredito que ele não vai ficar transparente, não. Vou vestir. Olha atrás como ele é. Ele é poxa nua e tem esse negocinho aqui. O vestido é esse aqui. Eu tô passada. Acho que esse é o meu preferido. Olha como ele é lindo atrás. É lindo. Ele não fica muito curto. Dá pra você descer. Ele não fica muito curto. Ele tem esse efeito aqui, ó. Isso aqui. Esse anelzinho aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Agora, eu achei que ele é folgado. Ele ficou folgado. Agora, também, porque eu não tenho muito peito, né? Sou bem despeitada. Você já sabe, ó. Não tenho muito peito. Mas, se eu tivesse, ele ia ficar bem apertadinho. Mas, como eu não tenho muito... Só dá um pontinho aqui, ó. Precisa não levar pra costura. Em casa mesmo, eu consigo dar um pontinho aqui e aí ele vai ficar mais apertadinho aqui, tá vendo? Mas, eu amei. Sim. Sim, deixa eu mostrar de perto aqui, ó. Dá nem pra ver, mas ele tem brilho. Tá vendo? E é um brilhozinho bem discreto. Não é aquele vestido brilhoso que chama atenção. Então, ele é bem discreto. Ele não tem bojo. E, apesar dele ser fino, como ele é preto, ele não fica transparente. Só que, pelo fato dele não ter bojo, ele fica marcando o bico do peito. Eu já tinha comentado com vocês que eu não gosto. E aí, eu coloquei papel na frente, mas ele também eu tenho que usar com aquele negócio que eu vou... Quando eu for usar ele, eu vou usar com isso. Mas, ele é lindo. Ele é básico e lindo ao mesmo tempo. Eu amei. Ó. Amei demais. Só falta dar um pontinho aqui, ó. Porque ele realmente ficou um pouco folgado aqui. Mas, é algo que eu consigo fazer em casa mesmo e é por conta da minha falta de peito, né? Sim, aí deixa eu botar a bolsa que eu não tinha mostrado ainda pra vocês eu com ela, ó. Não é linda? Dá pra regular aqui também, ó. Aqui tem a favelinha que dá pra você deixar ela mais curtinha. Mas, ela é linda, ó. Deixa eu soltar o cabelo. Ó. Deixa eu botar assim. Fica melhor pra vocês verem. Não é lindinha, gente? Ela tem um material bom. Ela só alça, como eu falei pra vocês, que eu achei muito fininha, sabe? Muito fraquinha. A aparência de ser fraquinha. Mas, o material da bolsa é muito bom. E a cor dela é off-white. Ó, ainda tá as coisas aqui dentro. Cabe muita coisa. Amei. Aí, pronto. Além desse vestido preto, que eu não falei pra vocês, mas ele foi 39... 40 reais. Foi 40 reais. Imagina. Um vestido desse aqui, se eu tivesse comprado numa loja, numa C&A da vida, ia ser, no mínimo, 100 reais. Ele foi 50 reais. Saiu com 50 reais pra mim. Aí, além dele, eu comprei também essa toca aqui, na minha segunda compra, que é uma... Na verdade, é uma toalha de microfibra pra poder enxugar o cabelo no banco. É diferente daqueles materiais de toalha mesmo, que com o atrito da toalha pode quebrar o cabelo, né? E como a microfibra é um tecido mais delicado, ele vai enxugar o cabelo mais delicadamente. vai evitar quebra, vai evitar frizz, né? Aquele cabelo arrepiado por conta do atrito com a toalha. Nessa toalha aqui, não tem. Eu comprei, eu já tinha comprado no Carrefour, quando eu fui no mercado uma vez, eu vi, gostei muito, achei muito interessante a proposta. Comprei pra testar e eu amei. Você realmente sente que ele enxuga o cabelo com mais delicadeza. E ele enxuga, de fato, o cabelo. É incrível, porque a microfibra realmente enxuga o cabelo e só que aí eu só tinha uma, né? E eu queria, às vezes, quando essa daqui tava molhada que eu botava pra lavar, eu queria outra e não tinha pra poder ficar revezando. Aí eu comprei. Essa daqui eu peguei na promoção do Carrefour. Foi uns 30 reais, sabe? Foi 34, eu acho, 30 e alguma coisa. Faltava na promoção. E a da Shopee saiu por 9 e pouco. 10 reais. Arredondar logo pra 10 reais. 10 reais, minha gente, é a mesma coisa, mesmo tamanho. Isso é um ponto que eu acho negativo, que já tá no limite do meu cabelo. Quando meu cabelo crescer mais, ele não dá mais pra, não vai dar mais pra, não cabe, né? Vai ficar maior do que a touca. Então eu vou ter que ficar colocando o cabelo dentro da touca. Deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona. Já tem vídeo lá no Instagram mostrando usando ela, mas é assim, com o cabelo molhado, eu jogo ela aqui, aqui desse, peraí, desse lado aqui tem um botão, tá vendo aqui na parte da cabeça tem um botão. E do outro lado tem uma corvinha, tá vendo? Aqui nessa ponta tem um botão e aqui nessa tem uma corvinha. Aí quando eu tiver tomando banho, terminei o banho, já lavei o cabelo, aí eu venho aqui, coloco essa parte do botão pra trás aqui, eu encaixo na cabeça e o meu cabelo eu vou enfiando aqui dentro. Tá vendo que já tá no limite, ó? Então, vocês estão conseguindo ver, já tá no limite, ó. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que enfiar meu cabelo aqui dentro. Quando ele tá molhado, dá pra enfiar melhor o cabelo. mas, ó, coloco aqui dentro. Com o cabelo seco é muito ruim, né, gente? Aí eu dou uma torcidinha bem de leve aqui, né, pra torcer o cabelo, não. Aí eu pego essa pontinha e encaixo aqui, ó. Pronto. Aí aqui eu já saio com o cabelo assim e a minha toalha de banho fica livre, né? Aí, ó, meu cabelo aqui eu seco ele de uma maneira bem delicada, ele realmente enxuga a toca de microfibra, enxuga direitinho e de uma maneira mais delicada e a minha toalha de banho fica livre pra eu usar no banho. Pra me enxugar, né, no caso. Eu amei, minha gente, eu amei demais essa toca e eu tinha que comprar outra. Essa é a minha primeira da Shopee, mas eu não vivo mais sem essas tocas pro cabelo. São muito boas, realmente você sente a diferença. Testem, comprem, ou na Shopee, ou na Shein. Eu tô falando de Shopee de novo. Na Shein, eu comprei na Shein, tá? Porque eu confundo os nomes dos dois, mas foi na Shein que eu comprei, ó. Vem, na verdade, nesse pacotinho aqui, ó. Vem com um cartãozinho mostrando como usa, ó. Ó. Ah, enfim. Além dessa, dessa toca, né, toca barra toalha, eu comprei também esses cílios postiços que eu queria muito uns cílios postiços que começasse pequenininho aqui, ó, no olho, na parte interna do olho aqui, ó, nessa parte ele começasse mais pequenininho, né? E aqui, à medida que ele fosse indo pra, pra parte externa, ele ia aumentando, tá vendo? Um mais degradêzinho, assim, porque os cílios que eu tava encontrando e os que eu tenho aqui, ele já começa grande daqui de dentro. Então, pra dar um efeito mais natural, eu queria um que começasse menorzinho e fosse aumentando. E aí, eu encontrei esse, né, sim, comprei, não testei ainda, não usei, não fiz maquiagem pra usar ele, mas eu vou testar fazendo maquiagem, vou gravar vídeo lá pro Instagram, tá? Pela primeira vez usando ele, então, me sigam lá no Instagram. Ah, ele foi 11,74, se eu não me engano, foi 12 reais, de um arredondão que foi 12 reais. Aí, além dele, eu comprei também uma blusinha, que também é uma blusa que eu já tenho aqui, eu tenho uma verde, eu até gravei, vim mostrar ela pra vocês aqui. Ó, comprei uma verde dela, só que eu gostei tanto dessa blusa que eu peguei uma azul agora, então eu vou ter várias cores de blusa, viu, gente? E que azul lindo, que azul maravilhoso, vou vestir pra gente ver como é que vai ficar. Minha gente, olha que lindo, que lindo, acho que é até mais bonito do que a verde que eu tenho, eu comprei a verde porque eu achei que a cor era verde bandeira, eu acho que aquela cor era muito, combinava muito com o cabelo preto e eu estou achando que essa azul combina mais ainda do que a verde, ficou lindo demais, a cor é muito mais bonita do que a verde, eu estou impressionada, não dava nada por ela, por essa cor, mas eu estou impressionada como ela é mais bonita do que a verde e eu já achava que a verde era linda, ó, essa daqui, ela nem precisa de bojo, ela tem uns ferrinhos aqui dentro, tá vendo? Então ela dá mais sustentação por conta desses ferrinhos aqui de dentro, eu amei, essa eu compro um número maior, se eu não me engano é ela que eu compro um número maior, maior não, menor, eu compro um número menor dela, porque geralmente eu costumo vestir M e essa parece, se eu não me engano eu compro o pé, eu vou deixar na tela para vocês, mas eu estou apaixonada, vai outra que eu estou querendo todas as cores já, é linda, linda demais, e é uma blusa simples que você só veste para ser sutiã, de bojo, de nada, você só veste e já está bem arrumada com ela, né? Amei, impressionada, me impressionou essa cor, é linda demais, pessoalmente, principalmente ela é mais bonita ainda. Essa blusa azul também, acho que eu não falei, mas ela foi 27 e pouco, 28 reais, 28 reais, 28, uma blusa dessa, você não acha esse preço por aqui, você não acha uma blusa dessa por aqui, né? Pelo bairro, pela sua cidade, é muito difícil, pelo menos na minha cidade é que eu não acho, e achar ela, esse preço é impossível mesmo, só se for bem fuleira e ela não é, podem confiar, ela não é fuleira, as roupas eu achei não são fuleira, na verdade pesquisem, né? Antes de comprar, olhem direitinho a avaliação dela, porque o pessoal está falando que tem algumas que são, na verdade, mas enfim, outra dessa daqui também, que eu amei, eu comprei preta, só que eu achei que ela ficou um pouquinho apertada, vocês lembram quando eu mostrei aqui pra vocês, eu achei que ela ficou um pouco apertada a preta em mim, só que eu gostei dela, eu achei que ficava, eu fico muito vestida com ela, e aí eu quis comprar de outra cor, essa daqui eu achei linda, só que aí eu peguei um tamanho maior, vamos ver agora se vai dar em mim, né? Essa daqui se eu não me engano é G, mas eu vou vestir, vamos ver se vai prestar. Então, essa daqui, eu achei que ficou mais certinho pro meu tamanho, apesar de eu ter achado que ficou meio folgada aqui no peito, ela é um pouco transparente, eu achei, então eu coloquei papel aqui, também precisa usar com algum bojo, alguma coisa aqui, mas eu coloquei papel pra poder mostrar pra vocês, do jeito que ela vem, né? ó, sobra um pouco de pano aqui, só que aqui ela deu certinho, não ficou apertada aqui, aqui ela aperta igual a P, ó, tá vendo que fica a marca? É, opa aí, eu acabei de vestir, e ela fica a marca, quando eu uso a P, eu tiro, ela já fica marcada aqui, e a maior, a P não, acho que eu uso a M, a preta é M, essa daqui é G, e ela marca igual a M, não marca, e fica apertado aqui igual a M, só que a M aqui, eu também sinto ela apertada, sabe, a parte do peito, eu sinto que é um pouco pequeno, e essa daqui, eu acho que deu mais certinho, acredito que o meu tamanho, dessa blusa, é o G, é o maior, só que, e aqui, eu acho que só ficou grande, porque eu tenho pouco peito, vocês sabem, isso já é um problema, toda blusa fica assim, e aí sobra um pouco de pano aqui, tá vendo, mas pra resolver, é só, bota aqui embaixo do peito, pronto, é mais de uma vez, eita aqui, ó, de Mateus, pronto, não é linda, amei essa cor, ficou lindo, não foi? amei, só aperta um pouco aqui, mas não é algo que impede você de usar não, sabe, mas você senta um pouquinho apertada, quando eu tiro, tá sempre a marca, mas, o que importa é ficar blu, né, você ficar bonita, deixa eu soltar o cabelo, pra vocês verem como fica o cabelo solto, uma produção, né, uma maquiagem, fica mais bonito, brincão, mas já dá pra ver aqui, vou dar uma valorizada, do nada, uma, na roupa, você bota qualquer uma calça simples, assim, um short, um, sei lá, uma saia, com um cintinho, pronto, fica lindo, amei, essa daqui foi 35 reais, eu não tinha falado o preço ainda, eu esqueci de falar o preço de vocês, mas ela foi 35, e além dessa blusa, teve de roupa, foi a última roupa, que eu comprei, esse vestido azul, chiquérrimo, é meu, não é chiquérrimo não, mas eu vou mostrar, deixa eu vestir, pra vocês verem, olha, esse aqui, ele não fica nada transparente, ele não marca muito o peito, ele é bem de glitter, ó, então ele é um azul, bem bonito, ele, pelo que eu tô vendo aqui, ele parece ser mais escuro no vídeo, mas ele é um pouquinho mais claro, pessoalmente, é muito bonito, ó, atrás, ele não é curto, ele não é muito curto, não, ele tem um comprimento legal, ao ponto de te deixar confortável na rua, mas eu achei ele meio estranho, essa parte aqui da frente, sei lá, ela não fica arrumadinha, eu acho que é um vestido que você tem que tá ligado o tempo todo na rua, se isso aqui não tá torto, mas é bonito, não é? É muito bonito, e não precisa de bojo, não precisa de nada, ele já tá prontinho, é bem bonito, não é curto demais, e eu amei, gostei, mas eu achei ele meio estranho aqui na frente, não é tão, sei lá, achei estranho, mas é bonito, né, gente? Com o cabelo solto, eu amei mais ainda, esse aqui foi 47 e pouco, 48 reais, outro vestido que muito em conta, um vestido desse eu não encontraria por menos de 100, com certeza, eu tô colocando 100, tô colocando barato, porque não encontraria por menos de 100. Ah, faltou mais uma coisa, nessa última compra, comprei, ó, um rolinho pra tirar a oleosidade do rosto, eu moro em Recife, vocês sabem que é que é um calor danado, inclusive eu tô agora toda suada, e, compre, não usei ainda, tá, mas, ó, é um rolinho que tira o, a oleosidade do rosto, que é a que você faz, eu não conhecia isso, conheço pela internet, comprei logo pra testar, e aqui dentro da caixinha, vem com um manualzinho, falando como é que você faz pra tirar, pra lavar, porque você consegue lavar, tá, e usar várias vezes, e ficar reutilizando, é assim, ó, parece um batonzinho, tá vendo, mais, você abre, e tem um rolinho aqui, ó, é uma bolinha, que, o que é que você vai fazer? Você vai passar no rosto, tô na rua, vou dar um exemplo, tô na rua, sei lá, tô num barzinho, e o meu rosto tá todo suado, todo oleoso, né, a oleosidade que fica no rosto da gente, aí eu venho, pego ele na bolsa, minha bolsa nova, vem aqui, e é bom porque ele é pequeno, e cabe em tudo que é canto, né, cabe na bolsa, faz assim, aí eu venho, abro a bolsa, pego ele, e só abro e passo assim no rosto, e ele já puxa toda a gordura do rosto, e o rosto fica sequinho, eu vi exemplo, de pessoas usando na internet, passando assim, só na metade do rosto, gente, é nítido, ele realmente chupa toda a gordura do rosto, e o rosto a gente fica sequinho na rua, e a gente pode usar quantas vezes quiser, é só chegar em casa, lavar e reutilizar depois, e aí pra lavar, o rolinho é assim, tá vendo, não sei se tá focando, mas enfim, o rolinho é assim, aí você só vai, pelo que eu vi, é assim que faz, você abre o outro lado, ó, aí do outro lado ele é assim, você puxa aqui, e a bolinha cai, tá vendo, aí você lava a bolinha, depois bota ela aqui, bota ela pra secar, eu acho, mas depois eu vou ver na internet, bota ela aqui de novo, fecha, e aí você consegue usar novamente, quantas vezes você quiser, eu vou, não vou usar pra vocês agora, apesar de o rosto estar precisando, mas eu não vou usar agora, porque eu vou gravar um vídeo pro Instagram, contando se isso aqui funcionou, se deu certo, eu vi que tem dele da Boticário, que é, sei lá, R$70, R$100, é algo nessa faixa, é bem caro, na Shein, eu anotei aqui quanto foi, que eu comprei, foi R$18,32, R$18, comprei por R$18, e disseram que funciona do mesmo jeito, isso eu vi na internet, né, vou testar, e vou dizer pra vocês, se presta ou não, ainda vou ler direitinho o manual, pra aprender como é que lava direitinho, pra eu ficar usando e testando pra vocês, mas oportunidade é que não vai ter, porque eu só vivo suado e oleoso aqui nesse direto, e aí, assim que eu usar a primeira vez, eu já conto pra vocês, tá? Aí, essas compras todas, na verdade, eu fiz duas compras, eu mostrei as duas pra vocês de uma vez, mas uma delas deu mais de R$200, e compras acima de R$200, a Shein tava dando brinde, pedindo pra você escolher, aí tinha isso, outras coisas lá, eu escolhi esse brinde aqui, que é um copinho de coisinhas pra viajar, ó, tá vendo? Aquelas embalagenzinhas, pra quando a gente vai viajar, e quer levar um creminho, mas pra não levar ele todo, porque o creminho é muito grande, né, o shampoo é muito grande, aí você coloca nesse kitzinho assim, ó, um creminho aqui, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Um potezinho pra você guardar os creminhos, pra levar na viagem, tem sprayzinho assim, ó, borrifador, e aí eu peguei, isso aqui veio totalmente de graça pra mim, não paguei nada por isso, porque a compra deu mais de 200 reais, e isso já tá automático lá na China, não sei se ainda tem, mas quando eu comprei tinha. Chegou aqui pra mim, em uma semana, uma semana, pra ser mais precisa, oito dias, gente, isso é muito rápido, uma encomenda da China, uma compra da China, chegou em oito dias, muito mais rápido do que as compras que eu faço na Shopee, que tem compra aqui na Shopee, geralmente as minhas compras da Shopee duram uma semana, pra chegar aqui em Recife, e essa da China, que veio da China, demorou mesmo uma semana, eu comprei recentemente, até aqui, ó, aqui, eu comprei na Shopee, 30, 30 não, 60 cabides por 32 reais, tá um preço legal, o cabide é meio fleirinho, mas eu comprei, ó, fleirinho, mas como eu só vou colocar uma roupa mesmo, em cada cabide, não tem problema não, aí, comprei 60 cabides por 32 reais, gente, demorou 22 dias, o negócio veio de São Paulo, demorou 22 dias, pra chegar aqui em casa, e uma encomenda da Shopee, da Shein, eita, meu, trocando, uma encomenda da Shein, que veio da China, 8 dias, muito rápido, muito rápido, fiquei impressionada, como chegou rápido, aí, enfim, as compras foram essas, espero que vocês tenham gostado, não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu tô sempre fazendo vídeo por lá, e eu vou mostrar essas coisinhas que não deu pra mostrar hoje, eu vou mostrar por lá, tá, inclusive o biquíni, o shortinho, quando eu for pra praia, se eu tiver coragem de usar e mostrar, eu volto pra vocês lá no Instagram, tá, beijo gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tchau, tchau, comenta aí o que é que vocês acharam,